Foi você que me fez ser outro Sem mudar de nome Com manjar de beijo matou minha fome Com lençol de abraços me aqueceu no frio É você quem no desespero me devolve a calma Quem brinca de anjo pra salvar minha alma Preenche de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta os outros o que sobra em nós Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta os outros o que sobra em nós Sem você Em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto nem fico à vontade Com você Até o sal do nome da saudade é doce Um gramã de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta os outros o que sobra em nós É de autoria dos nonatos Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Uma letra muito bonita, não é? Eu e você somos fragmentos do mesmo familiar Eu e você somos fragmentos da minha íris Eu e você sou eu Eu e Celso